Salve, ça va? A dica de hoje vai ser bem rápida, vou indicar apenas um blog para quem gosta de estudar com música. Neste blog você vai ter bastante conteúdo, vai ter bastante artigos para você se divertir muito e ouvir muita música francesa. Eu inclusive escrevi um artigo para este blog, é um blog de um ex-aluno meu, um blog super bacana, muito bem feito. É antigo, até tem, não sei, acho que a última atualização foi em 2013, mas ele ainda tem bastante conteúdo, então você vai poder estudar bastante francês através de músicas. No blog ele indica alguns cantores, algumas bandas, e fala sobre essas bandas, sobre esses cantores, as músicas que ele mais gostou, e ele coloca os vídeos, claro, do YouTube no próprio blog. Então, vai ser uma boa economia de tempo aí para você que quer conhecer mais cantores, mais bandas francesas. Voilà! Então, dica bem rapidinha, mais conteúdo aí para você passar o restante do dia estudando francês. Se você está gostando das dicas aqui do canal, por favor, dê o seu like, compartilhe o vídeo, comente, e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. É só assim que eu vou saber se o que eu estou fazendo está tendo algum valor para você. Então, é isso, muito obrigado e merci à demain.